2016 é ano eleitoral. No mês de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O período de campanha eleitoral começa em 16 de agosto e segue até 29 de setembro. Mas, de acordo com a Justiça Eleitoral, os eleitores devem se atentar também a outras datas do calendário. É sobre isso que o repórter Agnaldo Montesso conversa com uma analista do cartório eleitoral de Varginha. No dia 2 de outubro, no domingo, os varginhenses vão às urnas para escolher o novo prefeito e também os novos vereadores. Mas as datas e os prazos já começam a contar a partir de agora. Ao meu lado está a Raquel Mesquita Carvalho, que é analista do judiciário aqui do cartório de Varginha, que vai explicar para a gente sobre isso então. Então, Raquel, a eleição é só no dia 2 de outubro, como eu falei. Mas os eleitores têm que estar atentos porque tem alguns prazos que eles devem ser cumpridos até o mês de maio, né? Isso. Até o dia 4 de maio, os eleitores têm que fazer o alistamento eleitoral, né? Aquelas pessoas que ainda não tiraram título, então elas têm que procurar o cartório eleitoral até o dia 4 de maio. Ou a pessoa que quer mudar o local de votação, ou mesmo mudar a cidade de votação, esse é o último prazo. A partir do dia 4 de maio, a gente não consegue fazer nenhuma alteração no cadastro eleitoral. Para fazer esse cadastro, o que a pessoa deve trazer? Quais são os documentos necessários para fazê-lo? O alistamento eleitoral, que é para aquelas pessoas que ainda não têm o título, é necessário um documento de identidade com foto, pode ser o RG, a carteira de trabalho, CPF, se ela já tiver, e para os homens com 18 anos, também um alistamento militar. Se ela desejar fazer uma revisão ou mesmo uma transferência, a gente pede que traga um documento de identidade, o título e também um comprovante de endereço no nome da pessoa. Agora, se essa transferência for de um município para outro, aí o comprovante tem que estar no nome da pessoa e tem que ser de 3 meses antes, para comprovar a residência naquele município há pelo menos 3 meses. A pessoa pode votar a partir dos 16 anos, né? Isso, a partir dos 16 anos. Só que nesse período, para aqueles adolescentes com 15 anos, que vão fazer 16 anos até as eleições, também já podem tirar o título até o dia 4 de maio. Vamos falar quem vai poder trabalhar nas eleições agora, os mesários. O cadastro também já está sendo feito? Isso, o cadastro a gente já recebe, esse cadastro pode ser feito tanto online como nos cartórios eleitorais. Online é no site do TRE, www.tre-mg.jus.br. Lá ele consegue fazer o cadastramento e ele pode entrar em contato com o cartório eleitoral para ver se esse cadastro foi recebido. Vamos falar um pouquinho agora dos candidatos, né? Quais são os prazos para esses candidatos? Para entrar no partido político, para transferir título? Como que é isso? Quem deseja registrar sua candidatura para as próximas eleições, já tem que estar com seu alistamento eleitoral no município onde ele pretende concorrer um ano antes da eleição. Então, esse prazo já terminou. Agora, se ele tem já o seu domicílio eleitoral naquela cidade e ele ainda não tem a filiação partidária, esse prazo foi alterado pela mini-reforma eleitoral. Então, ele tem até o dia 2 de abril para requerer a sua filiação num partido político naquele município onde ele desejar registrar sua candidatura. Vamos falar um pouquinho agora sobre as denúncias, porque muita gente acontece de alguma denúncia, vê alguma irregularidade. Como que a pessoa pode fazer essa denúncia ao cartório eleitoral? Isso. Aquele cidadão ou mesmo partido político que souber de alguma irregularidade, ele pode procurar tanto a promotoria eleitoral, que aqui em Varginha funciona dentro do fórum aqui na Vila Pinto, ou então pode também fazer essa denúncia online através do site do TRE. Raquel, muito se falou também que as eleições desse ano iam ser voltar para o papel, né? Isso não vai acontecer, vai continuar na urna eletrônica, tudo direitinho? Isso, urna eletrônica, tá? O TSE já bateu o martelo, papel, só se numa sessão eleitoral a urna eletrônica não funcionar, né? Ou a gente não conseguir fazer nenhum reparo de contingência, aí sim passa para o papel, mas no mais, urna eletrônica em todo o país. Geralmente, o resultado aqui em Varginha, ele vai sair no dia 2 de outubro, a partir de que horas mais ou menos? Quando que as pessoas vão saber quem que foi o candidato a prefeito que foi escolhido e os vereadores escolhidos? Olha, pelos históricos das eleições anteriores, até as 20 horas mais ou menos, a gente já tem o resultado final aqui da nossa eleição municipal. Raquel, então muito obrigado pela entrevista. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade.